Música Já levou a vida inteira pra tentar mudar E eu volto e na tentação Sincapou e mudançada Oh, my love I give it to you, oh, my love My love Nunca me se busca, my love Já encontrou, my love So, my love Hey, there's no more, no more Oi, mundo cabucava Cabucava, now Crepaça, mas tempo, cunha lava Cunha lava Right by your side is where I need to be E oh, I want you to see The man that I could be Pabou E vamos, cause she no more da fuzzy Já tenta, minha vida inteira, ma boca muda Dia com noite na tentação Sincapou e mudançada Oh, my love I give it to you, oh, my love My love Nunca me se busca, my love Já encontrou, my love I give it to you, oh, my love I give it to you, oh, my love I give it to you, oh, my love A diferença entre o ser, o estado permanente, e o estar, o estado, ou seja, eu sou eu, sem dúvida de sensação, o meu corpo, 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 o que gato histórias que me fazem mais eu, existe algum lugar onde o meu corpo possa existir em paz, o meu corpo, 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 Malaba, nunca me ensin buscar Malaba, já me encontrar, Malaba, sobo, malaba, sobo, sobo. É só bom, é só bom 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 Obrigado.